Iniciando a comparação, o Samsung Galaxy S23 é um smartphone com internet 5G Dual SIM e Wi-Fi rápido com 14,6 cm de altura, 7,1 de largura e 0,7 de espessura, num peso de 168 gramas. Por sua vez, o Xiaomi Poco X6 Pro é um aparelho com internet 5G Dual Chip e Wi-Fi rápido, com 16 cm de altura, 7,4 de largura e 0,8 de espessura, num peso de 186 gramas. Na parte da frente, o S23 tem display infinito de 6,1 polegadas Full HD+, o sensor de digitais na tela e câmera frontal de 12 megapixels. Já na parte da frente do Poco X6 Pro, temos display infinito de 6,7 polegadas Full HD+, o sensor de digitais na tela e câmera frontal de 16 megapixels. Agora, na parte traseira do S23, vem a câmera principal tripla de 50, 12 e 10 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do Poco X6 Pro traz câmera principal tripla de 64, 8 e 2 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o S23 foi lançado com o sistema Android 13 e processador octa-core, junto com 8 GB de memória RAM. Já o Poco X6 Pro veio com Android 14 e processador octa-core, ligado com 8 ou 12 GB de RAM. Além da bateria 3.900, o S23 tem armazenamento de 128 ou 256 ou 512 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Do outro lado, o Poco X6 Pro conta com bateria 5.000 e com armazenamento de 256 ou 512 GB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. Antes dos preços, os destaques finais do S23 são os alto-falantes estéreo, as câmeras com inteligência artificial, estabilização óptica e zoom de até 30 vezes e a proteção contra água e poeira. E os destaques finais do Poco X6 Pro são os alto-falantes estéreo, as câmeras com estabilização óptica e a função de controle remoto. Atualmente, o S23 pode valer a pena na seguinte faixa de preço e é claro que ele traz tecnologia NFC para pagamentos e demais funções. Já o Poco X6 Pro pode ser uma boa nos seguintes preços e ele também vem com tecnologia NFC. Demais, né? Confira mais vídeos sobre os dois celulares, os links na descrição e se inscreva também no canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho